Sublime Amor O amor de Deus Que a lira não traduzirá Além do céu, do infinito Maior que o mar Ele é também Ao pecador Em aflição Seu Filho Deus Dô Ao sofredor Deu Ele a mão E perdoou O mal Sublime Amor Amor de Deus Quão insondável Tu és Sempre a cantar Tão grande amor Estarão os salvos No céu Estarão os salvos No céu Amor de Deus Amor de Deus Amor de Deus O que é isso?